bom dia meus amores uma segunda-feira abençoada para todo mundo né que merecemos uma semana maravilhosa quero saber se vocês já estão voltando para o caiçar ficar gente volta lá fora caruso viu oi meus amores tô sumidinha o dia inteiro gente acabei de mudar mostrar pra vocês porque eu no meu ap aqui em são paulo ai tô tão feliz graças a deus a semana começou maravilhosamente bem super feliz com a cara da coragem mas estamos aí e é isso terminar de arrumar algumas coisinhas aqui porque amanhã é muito trabalho né tirei o dia de fogo hoje para arrumar o meu ap pela fama não pelo prêmio milionário eu não queria iria mudar muita coisa quando eu saísse eu entrei sim pensando em ganhar um milhão mas eu entrei mais pela fama pelas oportunidades que eu via que ele podia livre proporcionar aqui fora só pra dizer que olha não tem explicação sentimentos que eu tenho por você olha aí gente amiga pra isso manda comida né manda comida pra gente amiga o que que você quer comida a parte mais difícil do big brother para as mulheres ficar sem secadores sem fazer as unhas eita novex arrasou vai deixar as meninas gatas uma pena não ter tido o jogo da discórdia eu adoro uma discórdia naquela casa um joguinho da discórdia tão bom faz bem pra semana começar maravilhosa vão votar em gente que em vez para de ficar nessas internets vão lá votar viu vão votar lá fica caiçar fica 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 votem lá pro caruso meus amores votem 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 bastante viu um beijo boa noite jaqueline gruhaus que realizou o ensaio fotográfico em são paulo não precisa nem falar de big brother tá pegando fogo o diego por esses dias foi eliminado eu quero que você me fale com toda a franqueza e com todas as coisas que a gente sabe é quero muito que os dois cheguem na final e eu quero muito também que a glace vá para final que ela é uma boa jogadora de aos três acompanhando o big brother esses últimos dias você tá achando que tá muito polêmico algumas coisas mas assim eu acho que deu uma balanceada aí na hora que o tiago disse que a jéssica foi a menos voltada acho que o pessoal da casa ficou um pouco confuso eu gostei dele ter falado e eu acho que agora como tá na final estão evitando ir ao máximo o paredão porque ele sabe que se eles forem com o favorito eles vão sair e o diego por mais que eu eu gostei dele sair porque as duas pessoas que estavam no paredão torcer para que ficasse E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí